Não me gostou, não! Rapaziada, a gente tava aqui gravando na Vendeuropa, mano, um após-turbo, foi sair do posto, a gente só viu de longe, mano, o cara foi acelerar, só que tinha óleo ali, o bicho deu aquela escorregada de lado, não parou de acelerar, acelerou tudasso, quando chegou no limite da via, parou de acelerar, graças a Deus, porque a gente não gosta de gente que acelera demais, e aí, mano, o ronco maravilhoso, o Porsche saindo de lado, foi lindo de se ver, e só lembrando vocês, tô falando da nossa rifa, nossa ação entre amigos, na verdade, é um Samsung S20 Plus, 128GB, se você quer participar, é apenas R$22,00, você pode pagar no Pix ou no Cartão de Crédito, tá aqui no primeiro link da descrição, ou no comentário fixado lá embaixo, fechou? Participa aí daquela força, tamo junto e bora pro vídeo! Isso é uma reneguete de respeito, ó lá, esse é o reneguete raiz, e aí, e aí, e aí, Tchau, tchau. Tchau. Sempre tem uma para atrapalhar. Nossa, mano, que carro bonito, coisa fina. Aí, ó, valeu, mano. Pela primeira vez, eu quero agradecer esse momento. Pela primeira vez o busão parou para eu gravar o carro. Mano. Tá vendo? O que falta é mais motoristas legais. Sim, mano. Parabéns, mano. Tá na Meira Turbo. Para, Meira. Ô, você quer saber qual o cúmulo da riqueza na Avenida Europa? O cara gastava 20 reais numa RuPaul e 10 reais numa Coca-Cola. Caralho, velho. 30 conto isso. Já dá para comprar um... Que carro dá para comprar? Um Celta. Olha, esse carro vem no Kinder Ovo, hein? Olha aí. Até o bicho. Opa! Opa! Caraca! Vestindo, né? Ó, ó, ó! Eu prometo que eu vou ser o seu velho da Porsche, tá, mano? Eu tô tudo bem. Vai! Relíquia. Só se formar aquela ali. Mais cara com a sua vida. Me, eu... Minha temperatura é a porta. Muita, né? Minha temperatura é a porta. Minha temperatura é a porta. Pedimos, né? Men, eu vou ser o seu melho da câmera, né? Olha lá, galera, ó Envelopado Meu, não pinte envelope, ó, tá aqui Vamos valorizar o nacional, hein Ó, bonitão E ó o emblema aí do caveirão na frente, ó Top Introdução? Nem foder, né Rapaziada, o bar vai olhar pra ele e falar Faz a introdução Eu não vou fazer a introdução, isso é capa, cozão Você tá louco, introdução Vai tomar no c***, velho Esse cara é louco dirigindo, velho Você tá louco Opa Opa Onde, ó, vocês são pro Jeca lá? É O baralho tá tudo ligado lá, mano Ah, valeu, obrigadão Faz tempo já, achei que tinha vindo no carro Ah, não, vou lá, vou lá Valeu, obrigado, hein Opa Pausa pra foto Olha quando tá essa foto Aí, ó Esse carro aí tem 500 de roda Aí, ó 500, quer dizer, esse carro tem 500 de motor Se liga Aí, ó Opa 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 E aí, galera Qual o nome desse carro, hein Comenta aí, qual o nome desse carro agora Opa 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 Olha lá Ela é em rocha aqui do lado Viu, filho Em rocha, não Olha, tinha o bolinho aí, ó O bolinho, tu lembra? Aí sim Ó, aí, rico Valeu, só o seu servidor Tamo junto, pai, valeu Tô ali, bolinha Você viu? Opa Provavelmente vai ser a coisa mais burro e idiota que eu já falei na vida, mas o ronco da Porsche elétrica é bonito, que não tem ronco, não, é elétrica, ela é bonita, ela sobe, é bonito de ouvir, de verdade, não se compara com um RB, um 2J, um V8, alguma coisa assim, mas é bonito de ouvir de verdade, é idiota falar isso, mas é real. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Caralho, é isso que se resume a vinda da Europa, né? Uma M4, mano, toda mexida, inteira mexida, maravilhosa, traz uma R8 grudada, grudada. E uma M2, é uma M2 do fundo, e diga de passagem né, benga é benga, porque eles vieram lá de baixo, aqui eles só reduziram, que é o que a gente pode postar. A M3, é uma M4, chegando a like $7 do fundo da água, e a T1. A T1, é um M2, que pena que a gente não tivesse a ver com oas, porque a gente não tem nada. A gente não tem uma capa, ela nem mandou mais cedo ou não. M1, 1, 2, 3, 1, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1 e 1, 1, 1, 2, 1. Eeeewww Você viu né? Vai gravar a Porsche Tem que entrar uma Renegade na frente Aí depois vocês perguntam Nossa, por que você odeia o Renegade? Porque o Renegade é um saco essa p*** Tem que cresce mais que mato Então Renegade, faz o ensino a nós aí Não É um saco que vai gravar a Porsche Opa! Olha lá, não tove aí! Opa!